No dia 10, Tiago, vencedor do Ídolos Dia 11, de Juca Moreno Dia 12, Gilberlan André No dia 13, Sivila Nova, o gostosão do Brasil No dia 14, Playboy do Boné Chikungunha, chikungunha, chikungunha e a zika Chikungunha, chikungunha, chikungunha e a zika Chikungunha, chikungunha, chikungunha e a zika Se você não tomar cuidado, você vai e ela fica Dia 15, guitarra humana No dia 16, Hélio dos Passos No curvo conheci uma morena Fui descendo, fui subindo, escrevi-lhe um poema Quando a balsa foi grudar, um olhar me servo escor Uma morena muito linda, procurando onde estou Fica comigo agora, viajar no mundo de sonho Porque já está na hora, nas ondas do mar o banho Você vai ficar tão feliz, pensar em passear na areia No dia 17, dois mega shows Zé Maguinho do Piauí E Frank dos Teclados E no dia 18, encerramento com atração internacional Graife, Brawley E Chico Melancia Jogada menor Pra nós advertir E vamos chamar Sanara